Música Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II Dia 20 de dezembro do ano 2005 Grandes profetas Nasceram alguns para servir ao Criador E outros para ouvir Mas quem dá ouvido? As pessoas nas quais o Espírito Santo desceu sobre sua cabeça São consideradas grandes profetas Tu, meu filhinho, foste e és a pessoa que recebeu um dos maiores cargos Não importa se alguém vier a debochar de ti És o que és, porque Deus quer assim O profeta dos últimos tempos És certíssimo, compreensível e obediente E fazes tudo o que Jesus te pede Não ligando para os invejosos Deus, quando formou o primeiro homem de barro Já antes tinha em si a dar a cada um a sabedoria a quem por ele fosse escolhido Como foi o caso de Abraão Moisés, Elias, Daniel, Jeremias, a profetisa Esther e tantos outros E depois que Jesus nasceu Veio por ele mesmo Sendo escolhido primeiro João Batista Para abrir o caminho Anunciando a chegada do Salvador do mundo E por ele escolhidos vieram também os seus doze apóstolos Para completar as escrituras Os quatro evangelistas Mateus, Lucas, Marcos e João Esses tinham que ouvir tudo o que Jesus falava Para porem nos pergaminhos E espalhar pelo mundo inteiro Mas Pedro e Paulo não podiam faltar E para completar Vieram também a escrever Tiago e João E o livro dos atos dos apóstolos Foi um conjunto de palavras escrito por alguns deles Mas ficou sem encerrar por completo Então, teve que ter um que viesse a escrever as palavras Que Jesus deixou para os últimos tempos E este veio a ser tu, meu filhinho Pedro II A pessoa mais destacável diante de Jesus Agora o teu nome já está sendo um problema Para os eclesiásticos Por terem que ouvir o que eles não esperavam Toda a verdade Como está no livro A palavra viva de Deus Nome este que não tem outro maior E ai desses Que vierem a debochar dessas escritas Por se tratarem das últimas profecias Esses assuntos São os que ficaram para os últimos tempos E que meu santo filho quis que eu, Maria Viesse também a entrar no livro sagrado Não foram pelas minhas mãos As escritas que já passei Mas sou a pessoa maior Abaixo dele E que também pudesse falar abertamente Para um profeta autêntico Que és tu, Pedro II Razão esta Pela qual jamais deixaria de estar sempre ao teu lado Por me amares tanto Depois de Jesus Pois sei que por mim Me defendes com o máximo de respeito Em qualquer lugar que vais Do teu lado estou sempre Para ouvir as canções que fizeste para mim Nenhum outro fez letras tão belas Dentro de tua simplicidade Mas és um galanteador de primeira linha E que conquista com a sua voz Não só eu, Maria Mãe de Jesus Mas todas aquelas pessoas Que me amam também Maria, Mãe da Luz Não vou fazer comentário nenhum sobre essa mensagem Só vou pedir a todos vocês Que leiam e releiam Essa própria mensagem que foi lida agora E reflitam bastante Na importância que é um profeta no meio nosso Então citou aqui Nossa Senhora citou vários Profetas do Antigo Testamento Os apóstolos E por último tinha que ficar Um para encerrar As palavras que faltavam E esse és tu, Pedro II E nós tivemos a graça e o prazer De viver junto com ele Ouvir da própria boca dele Aquilo que Jesus queria transmitir O céu inteiro, na verdade Então leiam e releiam bastante O dia de hoje Essa mensagem E reflitam Reflitam se vale a pena A gente continuar Nesse caminho que estamos Lendo essas mensagens Se são os últimos recados Que faltavam Nós temos a graça De ter em nossas mãos Tenham todos um bom dia Vamos ficar agora Com a benção do profeta Em nome da Santíssima Trindade Vocês aqui O que estão lá fora Com a permissão de Deus Eu vos abençoe a todos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria e José Bom dia Amém 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 Obrigado.